O Ecoponto é um projeto da Enel onde os clientes devem levar aos postos de coleta materiais recicláveis que descartaram em suas casas, como papel, vidro, metal, plástico e outros objetos. Em troca, recebe um desconto na conta de luz de acordo com o valor na tabela. O projeto é de parceria da Eco Enel, Prefeitura Municipal de Cantagalo e a empresa Ames de Reciclagem. Primeiro quero agradecer a presença da Serra Norte aqui na minha cidade, na nossa cidade, nosso município. É um prazer grande, é uma parceria com a Enel. O ETS é o baluarte disso. Você vê trocar lixo em desconto na luz, você viu aqui ao vivo o papelão e já é acreditado na hora, na maquininha ali. É uma forma de reciclar, né? Quanto mais lixo ter no nosso município, não só no município, em toda a região. Isso é um prazer grande, Cantagalo, mais uma vez, foi o primeiro município a ter usina de reciclagem, de compostagem de lixo, do qual eu era o secretário de meio ambiente em 2000, né? Serviu de exemplo no programa Prola Lixo e hoje está inovando aí com mais esse evento aqui que troca o seu lixo em energia. Já há três anos, o projeto foi estabelecido na cidade de Cordeiro, onde obteve um sucesso absoluto, retirando cerca de 10 toneladas de material que certamente seriam descartados na natureza. Cordeiro, ano passado, no ecoponto de Cordeiro, nós tiramos aproximadamente 10 toneladas de materiais num ano que ia para o lixo. Materiais recicláveis. Então, em Cordeiro, o primeiro ano nosso, fechamos com chave de ouro. Esse ano, vamos bater o recorde, vamos bater o recorde do ano passado. O secretário de meio ambiente, Eduardo, salientou a importância de parcerias para o desenvolvimento de mais projetos como o ecoponto. Para a gente, é motivo de muita alegria, porque a gente sabe que tem esse projeto já em Cordeiro. E nós já estamos, assim, vindo, namorando esse projeto há algum tempo, junto ao Edson, na Enel aqui. E a gente sabe que isso será muito bom, porque isso vai tirar o lixo da rua, de dentro dos córregos. Porque as pessoas sabendo que trazendo para cá vai ter um desconto na sua conta de luz, tudo que envolve dinheiro, eu acho que traz um pouco de mais interesse às pessoas. Então, eu acredito que isso aqui vai funcionar. O pessoal vai trazer os seus lixos para cá para fazer a troca pelo desconto na conta de energia elétrica.